Alô, Menacaju! Faz um amor de Félio e Fabrício! Olha eu bebendo de novo nesse bar Eu que já tava querendo parar com a bebida Pra essa vida fui obrigado a voltar O amor da minha vida também é razão da minha espinga Ai, 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 ai E toda briga é desse jeito, eu vou pro bar da recaída Ai, 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 ai Desidratado de saudade, coração na seca Não dá pra pedir, seu beijo faz cerveja Desidratado de saudade, coração na seca Sua abstinência me dá tremedeira Você vai, pinga, vem Você volta, pinga, vai Não tô sabendo quem me embriaga mais Você vai, pinga, vem Você volta, pinga, vai Não tô sabendo quem me embriaga mais Cadê os embriagados aí? Eu tô embriagado nessa da imagem Olha eu bebendo de novo nesse bar Eu que já tava querendo parar com a bebida Pra essa vida fui obrigado a voltar Eu nem parei O amor da minha vida também é razão da minha espinga Ai, 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 ai E toda briga é desse jeito, eu vou pro bar da recaída Ai, 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 ai Desidratado, ai Desidratado de saudade, coração na seca Não dá pra pedir, seu beijo faz cerveja Desidratado de saudade Coração na seca Sua abstinência me dá tremedeira Você vai, pinga, vem Você volta, pinga, vai Não tô sabendo quem me embriaga mais Você vai, pinga, vem Você volta, pinga, vai Não tô sabendo Desidratado de saudade, coração na seca Não dá pra pedir, seu beijo faz cerveja Desidratado de saudade, coração na seca Sua abstinência me dá tremedeira Você vai, pinga, vem Você volta, pinga, vai Não tô sabendo Quem me embriaga mais E você vai, pinga, vem Você volta, pinga, vai Não tô sabendo Quem me embriaga mais Fred Fabricio Valeu, Fred Fabricio E aí E aí E aí E aí E aí E aí